oi pessoal daqui fala o melga007 e vamos fazer uma série que se chama melga e os zumbis é uma série sozinha né já temos que não meter vídeo mas isso é porque não tenho tempo tenho outras cenas para alinhadas portanto não esqueçam de deixar o like no vídeo lá meter um subscreve no meu canal e portanto espero que se divertem neste vídeo e vamos lá começar esta linda e linda 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 série vamos lá aqui vamos já começar primeiro que tudo a apanhar madeira deixa eu ver onde é que está mais perto vamos àquela a apanhar madeira não é isto é a versão 14 para quem não sabe que apanhar madeira não se esqueça de deixar subscrever melga007 mas também foxyt, mraldxd, mraldxd e geekgamerpt é nosso grande coisa portanto aqui com uma sordinha vamos lá ver o que é que nos pode calhar esta série estive a gravar com fox né tem que apanhar madeira 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 eu apanhar madeira vamos 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 caralho vamos banhar madeira banhar madeira que mamassá gente mamassá que violência mas o que vamos fazer que vai banhar madeira que o que é que vamos pau pau uma espada uma espada ali espada de madeira gente quase e parece que vamos ter que apanhar mais vamos ter que apanhar mais vamos ter que apanhar mais tem que apanhar mais portanto ui que apanhar 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 mais madeira que é o essencial em madeira ui madeira faz papel e papel e papel faz da escola portanto é mau ui vou ali apanhar só matar a vaca não faz mal nenhum pois não vaca não é a ovelha desculpe estava a afundar estava a pensar num colega é meu pronto é o que dá que ai pumba mais um não não o pau está ali quase de pau pronto pois para minerar aqui vai ser canja canja de galinha primeiro de tudo vou começar a minerar para fazer espada de pedra picareta de pedra e machado de pedra mas depois a casa vai no final é o menos importante ui é coisinho já aqui já aqui uuuu lá uuuu 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 não é que está a terra não está mas isso nem que estraga um bloco destes não faz mal não quer apanhar já um bocado de madeira de pedra desculpa uuuu 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 mas a sério se não gostarem do nome melga e os zombis é bah nos comentários ou caraca está ali o escolete está ali o escolete aqui vamos apanhar ali o escolete mano estava já não está já não está não sei o que é que se passou mas ainda bem que não está uma picareta aqui vamos já apanhar o ferro que estava ali estou cheio de mel não sei porque estou cheio de mel ferro erro ferro é essencial uuuu e que sorte manches ferro já aqui eu sou um nube a jogar isto portanto não me julguem não é por por isso vamos aqui que sorte portanto ferro manches oh oh my god oh 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 e pronto uma espada de pedra também não faz mal a ninguém mas eu estou com as coisas uma espada de pedra gente aqui um baú também não faz mal a ninguém aqui um baúzinho mete-se isto e espero não perder que vou agora hoje estamos a perder vida mas isso comemos aqui uma maçã aqui já comemos uma maçãzinha gente gente aí em casa eu estou a procurar mais de ferro não é? quanto mais de ferro melhor para mim encontrei que sorte oh my god oh my god oh my god que grande sorte portanto oh my god já temos muito de ferro gente aí em casa portanto muito onde há ferro há ouro mas também há aqui carvão sempre é sempre preciso carvão muito preciso muito aperfecido portanto sou um nube não me julguem como eu já tinha dito e sabem mesmo esta série vai ter 15 minutos mais ou menos vai ser 15 minutos cada episódio portanto não vamos para outro sítio que isto te assusta tchauzinho louco ficas aí aqui vocês vamos ver vamos ver o que é que iremos fazer i'm a cray i'm a ray lhe digo it's a fazer um barcozinho é sempre fundamental ok o barco vai para aí agora boa não aqui aqui apanhar isto Mal, estás a fugir de mim? Pronto. Acho que não tirei a carta de conduzão de barco, mas isso não importa, Nel. Portanto, não se esqueçam de subscrever. Vou relembrar isto ao longo do vídeo. Não se esqueçam de subscrever Melga007, FoxyT, GeekGamerPT e MrAlfXD, que é o novo membro do clã. Se é que estamos nisto juntos. Isto não tem caminho ou tem? Pois é. Isto é assim. Estão a ver? Isto é assim. Olha aí. Já anotas ou não já anotas? Não sei se é que fica aqui, mas já está a anoitecer. Já está a anoitecer. Já estou lixado. Noitecer. Noitecer. Os zombis vêm aí. Estão querendo. Querendo. Já estou a perder vida. Perder vida não. Já estou com fome. Tem que matar um peru. Peru. Subiu. Estou com fome. Estou com fome. Eu tenho que tentar tirar esta pedra. Está ali um porco. Está ali um porco. Isto é meio mau. Quando o barco, isto enerva muito, sabem? Isto aqui tento atirar. Aqui esta porcaria. Isto estrova muito.